Boa tarde a todos. Gente, estou aqui no aeroporto, acabei de receber o novo vídeo que o senhor Álvaro colocou na rede social e eu gostaria de fazer uma última resposta, porque isso aí já está virando circo, certo? Todo mundo conhece o meu trabalho, sabe? Tudo que eu tenho para falar, eu falo na cara, eu ponho minha cara a tapa, eu não me escondo atrás de ninguém, eu não preciso ficar fazendo edição de vídeo, não preciso ficar fazendo corte de vídeo, certo? Eu acho que as pessoas a qual me seguem são pessoas inteligentes, certo? A grande pergunta que não quer se calar é o seguinte, por que o senhor Álvaro, que tinha esses vídeos desde 2013, 2014, só foi colocar eles no ar agora? Por que que todos esses vídeos que ele colocou, são todos vídeos que foram editados e cortados, diga-se de passagem, de uma forma muito porca e muito amadora? Então a minha pergunta para ele é o seguinte, o senhor tem coragem de postar os dois vídeos na íntegra? Porque é isso que eu vou pedir na frente do juiz que você faça, eu quero ver os vídeos na íntegra, o senhor é homem para fazer isso? Acho que não, né? Referente ao segundo vídeo que você postou, falando que eu estou exigindo propina, que eu estou exigindo dinheiro, por que que você não foi homem, não foi, não honrou aquilo que você fala de ser um grande empresário, de ser uma pessoa correta? Por que que você não postou o vídeo inteiro? Porque para quem quiser saber sobre o que se refere àquele vídeo, senhores, que eu estava num restaurante almoçando com o vagabundo do advogado dele, e com mais um diretorzinho de merda que nem trabalha mais na empresa dele e que foi demitido, nós estávamos explicando o que que se refere ao clube do lojista. Para quem não sabe o que que é o clube do lojista, basta acessar www.clubefelixbonfim.com.br Nós estávamos explicando que seria um clube de vantagens, onde eu estava parando de fazer filantropia para as empresas, porque eu vou dar um exemplo para vocês, o caso da Maxitane. Antes de eu divulgar o laudo da Maxitane, que foi uma das primeiras empresas a serem aprovadas nos laudos, a Maxitane não era ninguém no mercado, era uma empresa, tipo assim, mais uma no mercado. E depois que eu divulguei os laudos da Maxitane, a empresa explodiu no mercado nacional, começou a vender um monte, entendeu? E subiu, ficou entre as cinco mais vendidas no Brasil. Me magoou muito, porque o pessoal da Maxitane nem sequer falou assim, Félix, obrigado por você ter divulgado o meu laudo. Félix, você está precisando de uma ajuda? Porque a gente sabe que você está viajando, está respondendo um monte de processo, você está respondendo 38 processos em 38 cidades diferentes, em 8 estados diferentes. E o pessoal da Maxitane nunca me deu um tapinha nas costas, nunca me falou um obrigado. Foram falar obrigado sim, depois de praticamente mais de um ano, com o argumento de que eles tinham medo de me agradecer, porque todo mundo achava que eram eles que me patrocinavam. Então só para entender, o que é o clube do lojista? No vídeo a qual o senhor Álvaro e o advogado de merda dele não são homens de explicar. Esse vídeo ele fala que o clube do lojista é um clube de vantagens para lojistas, e que nesse clube só as empresas que foram aprovadas em laudo poderão entrar. Eles vão pagar uma mensalidade mensal, onde nós divulgamos, fazemos um marketing, um e-mail, que nós disparamos mais de 60 mil mailings uma vez por semana, fazendo a divulgação, a propaganda de somente marcas aprovadas em laudo. O grande detalhe, o grande pulo do gato do clube do lojista, é que para a empresa ter acesso e participar do clube do lojista, ela tem que assinar o contrato. E no contrato tem duas clausas que muitas empresas me procuraram, porque eu represento o clube do lojista, esbarraram. Que cláusulas são essas? Uma das cláusulas é, eu tenho total liberdade e livre acesso para divulgar os laudos, independente de qual for o resultado. Segunda cláusula do contrato, se o membro do clube, no caso o fabricante, que fornece para os lojistas as promoções pontuais, for pego em algum laudo, adulterando o seu produto, ele tem que pagar uma multa de 100 mil reais. Certo? Infelizmente, o senhor Álvaro, responsável pelos vídeos, ele não deixou, não colocou o vídeo inteiro, aonde tanto o meu advogado, quanto eu, explicamos isso. Ele simplesmente fez a edição, ele cortou, né? Então, mais uma vez, eu falo para vocês, eu não vou perder meu tempo respondendo a vídeo editado, a vídeo cortado, porque este senhor não foi homem e não teve coragem de postar sequer até agora um vídeo inteiro na íntegra. Entendeu? E nem vai ser. Então, eu gostaria de dizer para o seu Álvaro que eu agradeço pelos vídeos que você está fazendo, agradeço pela divulgação do meu trabalho, certo? Que Deus te abençoe, seu Álvaro. O senhor não sabe o quanto você me ajudou, com esses vídeos que você está colocando, com essa qualidade, com essa honestidade que você tem. Se isso tudo é medo dos laudos qualitativos, infelizmente, eu não posso fazer nada, tá? Agora, o que eu não posso fazer é ficar vindo aqui, fazer videozinho resposta para cada palhaçada, para cada circo que você faz. Como eu já falei, tudo que eu faço, eu provo. O senhor até agora não fez nada, não provou nada, está se escondendo atrás de vídeos que estão sendo editados e cortados, não postou nenhum vídeo inteiro no ar. E o que mais me deixa, assim, interessado na pergunta, é porque só isso veio agora quando eu anunciei que eu vou fazer os laudos qualitativos, né? Incrível, né, gente? Então, galera, agradeço aí para o pessoal que curte o meu trabalho, agradeço aí para o pessoal que está do meu lado. Honestidade sempre, vamos fuder com esses farinheiros, vamos tocar o barco para frente, vamos ter garra, enfim, moralizar esse mercado e tirar os lixos que se encontram nele, que nunca deveriam ter saído do buraco de onde saiu, beleza? Daqui a alguns dias eu vou postar o vídeo das empresas, inclusive empresas pequenas, mas empresas sérias, que aceitaram o desafio e também querem participar dos laudos qualitativos. Abraço.